Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeozinho épico Uma captura muito foda O nobre das capangas, veículos, 9 pontos, caras com umas cungas aqui É muito foda essa aqui, mano Ela tem uns NPCs muito top, também tem muita coisa bacana Como vocês podem acompanhar aqui, as árvores de Natal nada mais são que as maletas a serem coletadas Tá vendo aqui? Vou pedir pro Brandon não atacar o pessoal ali ainda Pra me poder mostrar Ali nós temos prostitutas, certo? Temos macacos, temos zumbis Temos... o que mais aqui? Tem todo tipo de gente aqui, ó Vários tipos de NPCs que você encontra na rua, certo? E eles estão com aquelas armas de choque Então vamo lá, vamo começar a sentar madeira nos caras ali Cuidado só pra me matar, tá, Brandon? Vamo matando todo mundo aqui pra poder liberar as carangas aqui, ó Ó, vocês vão matando os NPCs, certo? Cadê, cadê? Opa, o zumbizão aqui deitado E o Brandon já me matou Que beleza, hein, Brandon? Que beleza Então vamo lá Aqui, ó, galera O que foi até bom ele ter me matado Que eu vou conseguir mostrar pra vocês Tá vendo esse veículo aqui, ó Aquele veículo que todo mundo queria Que era aquele caminhão guincho Todo mundo assim, né? Uma grande parte da galera aí Acha muito louco Então nós temos aqui Você pode dar respawn Tanto no Space Docker Quanto nesta caranga aqui Que você consegue aí guinchar os carros Seria muito bacana ter esse carro aqui Na minha opinião Seria muito bacana ter essa caranga É... Na nossa garagem Pelo menos na minha garagem Eu ia ficar muito feliz, tá ligado? Que é um carro muito louco E ainda você engata a caranga aqui Aí você sai puxando, tá vendo? Então vamos lá Sem mais delongas Nós temos aqui As árvores de Natal A árvore de Natal gigantesca ali, ó Que é aquela que apareceu no jogo no Natal Temos também Essas rodas gigantes Aqui nós temos bonecos de neve Desde ele aqui, ó Fumando um cachimbinho Tal, tudo bonitinho Avando o palhaço Aqui nós temos carros de neve São vários carros de neve aqui, certo? Então eu vou matar o Brandon aqui, ó Pra ele poder dar respawn E quem sabe ele traz um Space Docker Pra gente poder olhar Como vocês viram Eu dei o respawn da árvore de Natal Porque simplesmente A árvore de Natal nada mais é Que as maletas que você coleta Aqui nós temos discos voadores, certo? Ali, ó Vários discos voadores Aqui Provavelmente deve ter outras coisas escondidas Que eu não vou conseguir mostrar no vídeo Mas a captura vai ficar pra vocês aí Olha lá Ele acabou de dar respawn Tá vendo ali, ó Pra não falar que nós somos mentirosos Ele acabou dando respawn Em um Space Docker aqui Muito bacana E agora eu vou mostrar pra vocês Os aviões Que aqui estão Aqui nós temos aquele Jumbo Tá vendo aqui, ó Ele em várias cores Temos em azul Temos ele aqui em amarelo Também em versão rosa E uma roxa muito louca Muito... Mano, muito foda, tá ligado? Essa captura que o mano fez aí Então o link dela vai ficar aí na descrição Playstation 3, Playstation 4 E também Xbox One E Xbox 360 Então eu vou voltar ali Certo? Pra mostrar o restante Também temos ali Cargo Bob Temos o Cargo Bob Ele tem uma certa pichação É bem louco, tá ligado? O Cargo Bob Que nós temos ali Nós temos duas cores dele E é, mano Muito bacana aqui, velho Tipo Captura totalmente Mode Porém Na nova geração Aqui pra vocês poderem acompanhar Certo? Aqui, ó Temos aqui Vários dizeres aqui Tá vendo? A TP Enterprises Que é do Trevor Phillips Certo? E ele é muito bacana Dá pra você pegar tudo que tá aqui Praticamente você consegue Manusear, né? Menos os discos voadores E automaticamente Boneco de neve Que não é coisa que se manuseia Mas vamos ver aqui Vamos ver aqui no galpão Provavelmente aqui, ó Temos a van do Palhasca Esqueci de mencioná-la Dando ênfase a ela Também que é outro carro Que todo mundo queria ter Na época Que nós conseguimos Colocar qualquer tipo de carro Dentro da garagem Aqui, ó Geralmente eles colocam Os Os Alien Eggs Mas dessa vez não tem Então era basicamente isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorito desse vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder O conteúdo também As pages de GTA Qual fosse parte Não esquece aí, galera De deixar aquele like favorito Vai ajudar muito na avaliação E na divulgação Isso aí não vai me dar dinheiro Mas sim vai mostrar A outras pessoas O meu trabalho Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui